Hoje nós vamos fazer o panzeroto frito, mais conhecido no Brasil como fogaça, famosa em São Paulo na festa da kirupita. 200 gramas de farinha, nesse caso eu estou usando sêmola de grano duro, 1 grama de fermento seco ou uma colher rasa de café, 120 a 130 gramas de água fresca, se você for usar sêmola de grano duro. Se você for usar farinha nacional, 120 gramas é suficiente, tá? Eu usei 130 porque a sêmola tende a absorver um pouco mais. Sova bem, mistura bem, no meio do caminho eu coloco sal, 6 gramas para 200 gramas de farinha ou 25 a 30 gramas de sal por quilo de farinha. Nesse caso eu estou usando 200 gramas, coloquei 6 gramas. Sova bem, mistura bem, depois descanse um pouquinho para relaxar um pouquinho a malha de glúten e aí na sequência dá umas pancadinhas na bancada que nem eu estou fazendo aí só para desenvolver melhor o glúten. Vai trabalhando ela para deixar ela bem lisinha. Deixei descansar 2, 3 minutinhos, 5 minutos em média e aí agora estou fazendo mais uma dobra aí, uma sova chamada sova bertinê para conseguir desenvolver bem o glúten. Aí deixa descansar 45 minutos. Depois que deixou descansar 45 minutos em média, a temperatura ambiente, cortei em 4, deu 4 bolinhas de 80 gramas mais ou menos. Aí faz a bolinha, deixa bem redondinha, bem esticadinha se você souber. Pode ser na mão, pode ser na bancada. O importante é deixar ela lisinha e esticadinha. Agora cobre e deixa descansar por mais 45 minutos. Depois que descansou, é só abrir, rechear e se deliciar. E fritar antes, né? Depois se deliciar. Aí dá para abrir na mão, dá para abrir no rolo. Eu tenho facilidade de abrir na mão, foi na mão mesmo. Mas se você tiver dificuldade, abre no rolo. Só toma cuidado para não abrir muito fino, porque pode estourar no óleo na hora que for fritar. Então deixa homogênea a massa, né? Não precisa deixar a borda, obviamente, porque você vai fechar. E tenta abrir de uma forma não tão fina, né? Uns 2 milímetros de espessura aí. Aí eu coloquei aí mozzarella, tomatinho fresco e manjericão em abundância. Fecha direitinho, não precisa passar nada para selar. Se a massa estiver bem desenvolvida, é porque ela gruda. Caso não esteja grudando, dá uma pincelada de um pouquinho de água. Mas não precisa, se a massa estiver bem feita, não precisa de água. Eu fecho bem mesmo, dou uma confirmada 2, 3 vezes para ver se está bem fechado, para evitar de estourar dentro do óleo. Fiz um salgado e um doce. Esse daí é ricota com geleia de limão. Uma ricota fresca bem cremosa, com uma geleia de limão com pedaços de limão que a Mari fez por aqui. Fecha bem também para evitar de vazar no óleo. Dá uma confirmada. E esse aí eu dei uma cortada para saber qual que era o doce e qual que era o salgado. O salgado foi inteiro, o doce eu dei uma desenhada nele aí para saber diferenciar. E aí é só levar no óleo quente. Já está quente, a temperatura de fritura. Frita com cuidado. Colocou, já vai virando ele ou vai jogando um pouco de óleo por cima para selar, para ele não estourar. Já vira, vai virando sempre de um lado para o outro. Eu, quando eu vou fritar a panzerota, eu vou virando ele e vou trabalhando com um pouco de óleo. Fritinho bem douradinho, é só se alegrar. E aí é só se divertir. E aí é só alegria. Olha aí, esse daí é o salgado, que eu coloquei mussarela, tomatinho e manjericão. É normal ele soltar um pouquinho de líquido mesmo, porque o tomate solta líquido e a mussarela é fresca, também solta líquido. Então essa aguinha é normal nesse caso, ok? E o outro era o doce com ricota e geleia de limão. Então aí a Mari se divertiu bastante, disse que estava bom.